Mani 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 Senta aqui Mani Mani Num mokotó Mani 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 Num mokotó Num mokotó Num mokotó Num mokotó do tal N0N g0st0o f0da-se Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac TRAN, 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 TRAN TRAN, 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 TRAN Pega essa maconha, põe o menino tem 16 anos de idade Pega a tate, 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 pega a tate Pega essa maconha, põe o menino, 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 põe o menino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RAP! 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 R